Música Estamos chegando aqui na segunda furna aqui na fazenda dos Ronk A 15 metros daqui a gente vai chegar aqui nessa bela furna Deu um cansaço, mas valeu a pena, a gente está indo para lá, vamos lá Essa é a segunda furna que a gente está visitando no dia de hoje Logo mais aqui a frente tem mais uma grande furna Que a gente vai estar medindo a altura, largura e comprimento de todas elas Para estar passando depois para vocês esse grande material Vamos acompanhar agora todo esse percurso da furna aqui, vamos lá com ele Música Música Estamos aqui na saída Da segunda furna aqui na fazenda da família Ronk Música Música Música